O Nesk só tá esperando aquele rapel, né? Se aparecer por ali ou do outro lado, pode ter combate. Exatamente, vamos que vamos. Lembrando também que o câmera conseguiu fazer uma C4 e olha só do outro lado o Nesk! Achando o Astro! Bela eliminação, tava ali com um... Sensacional, por isso que o Gohan tava com medo por ali, mas olha lá, tá do lado dele, não sabe disso o Astro, mas consegue pegar o Bullet. Belo trabalho, o Sexy continua ali deitadinho esperando o momento certo pra tentar pegar o jogador de surpresa. O Mav já vai finalizando o Zig e olha aí ó, com um drone já consegue encontrar, tentou passar ali pela janela, vai tentando varar. Situação complicada, na virada rápida, não conseguiu finalizar o jogador, com metade da vida já vai curando. O Nesk já vai conseguindo recuperar um pouco a vida, Sexy Cake ele também tá de olho, já consegue mais uma eliminação, o Astro já devolve em cima dele, balaço! Vai tentando avançar aos pouquinhos, dois jogadores contra três, o tempo vai passando 38 segundos, olha esse Mav de pistola ali com seu Blitz, tentando pegar todo mundo de surpresa, não teve como agora pra defesa da Liquid. Mas é importante ele não se comprometer esse Blitz, enquanto ele vai fazendo isso, tá na igualdade numérica, tem que chamar atenção, se encontrasse alguém ele poderia pegar essa kill, mas na verdade foi surpreendido, por isso que eu falei, era segurar os jogadores no Blitz para o resto da equipe conseguir fazer a entrada, mas antes disso ele acabou sendo eliminado agora o Gohan. Exatamente, olha o Bullet, tá de olho, Moringa acaba sendo finalizado, pegando mais uma kill, tentou fazer um strife rápido pra ver se buscava, o jogador que tava deitadinho também não conseguiu achar, dois jogadores vivos contra quatro e continua a trocação, vai abrir mais uma vez o Bullet, balaço agora dele em cima do Mav. Oportunidade boa ainda, pra quem sabe empatar o jogo, o Nesk finaliza mais um, olha só a Liquid conseguindo manter essa defesa muito bem ali pela área de defesa, pela área aberta. Cameraman finaliza, já conseguiram plantar o desativador, vamos ver o que vai acontecer agora. Sexy Cake finalizando, o Astro pode tentar fazer o refrague, olha só o Namoriga com uma bela double kill, o Astro garantiu também, belo trabalho. Bullet sozinho, contra dois jogadores, quem pode levar melhor, o Bullet ainda pode ter a chance de quem sabe pegar algum jogador de surpresa. Tem marcação de Rapel na janela do outro lado, tá ali deitadinho, Rapel não, tá deitadinho atrás da área aberta. Consegue finalizar o Moringa, mais uma eliminação. Realmente, não só ele pode fazer a diferença, como se ele não conseguir fazer a diferença, pode comprometer e o Mith é abatido pra ficar e quase, esse contexto inconsciente o Ayo, que pecado, acabou caindo, se jogou e o GCR faz a finalização no Mega. Exatamente, devolveu e vai tentando buscar ali no corredor. Será que ele acha, acabou encontrando, o Gerê devolveu, o FK também em cima, consegue pegar mais uma kill. Disputado ainda esse round, foi eliminação atrás de eliminação, o FK agora não adianta mais olhar pra essa janela, porque o Ayo já tá muito longe, viu. Vai tentando passar pelas costas, olha essa shotgun, o Jason já virou, tá com dois jogadores contra dois, tem esse avanço rápido, balaço mais uma vez, chumbou grosso, e o FK finaliza agora o Ayo. Quem leva melhor é o FK, com mais uma kill brilhando muito. Vai ter eliminação provavelmente, a gente tá vendo ali a movimentação dele, o FK consegue garantir, defendendo com sucesso e olha a sua infelicidade dele, porque ainda tinham dois jogadores caçando, tinha um Blitz da frente, uma Ashe também, o Mega também junto com o Gerê, acabaram finalizando o FK. Vai acabar encontrando o jogador na sala de reunião também, e a EA Gaming vai ficando muito acuada, Guizão. É, parece que tá sentindo o back de estar vencendo, e agora tá sentindo prejuízo, virou na prorrogação, por enquanto encontra por ali, mas não encaixa o spray, o Mega. E olha só a situação complicada pra ele, tentou varar mais uma vez o Meet, deu o cover e garantiu a eliminação em cima do GCR. São três jogadores contra três, o Revolts, o Yona e o Spawn vão tentar proteger mais uma vez ali, e agora vai começar o avanço. Colocou, opa! Acho que acabou errando esse X-Kairos, hein? Mas vai detonar de novo, é flash pra tudo quanto é lado, o Mega já desceu, vai tentando caçar, não vem ninguém, não sabia da posição do Yona, olha só essa Double Kill dele, vai rasgando tudo na frente, Triple Kill pro Mega, é match point pra Red Kiddens, em cima da EA Gaming. E aí E aí